Hoje contaremos a história de uma bruxa muito especial Ela é Vandinha Adams Uma garota fria com um cérebro genial Certa vez, Vandinha acidentalmente leu uma história sobre Rapunzel Ela estava realmente interessada em uma espécie de flor que cresceu a partir da gota de luz do sol Então, Vandinha resolveu estudar para fazer aquele tipo de flor Depois de tantos dias de trabalho duro, uma flor do sol finalmente desabrochou De repente, Vandinha foi atacada por seu irmão travesso Não recuando, ela rapidamente lutou A briga deles acidentalmente estragou a máquina do tempo em que Vandinha estava trabalhando A máquina de repente abriu um portão que a capturou Vandinha foi levada para um lugar muito estranho Enquanto pensava naquele palácio, Vandinha foi repentinamente atacada por um estranho Na verdade, era o castelo da princesa emaranhada Rapunzel Quem é você? Como você chegou aqui? Você está tentando tirar meu cabelo mágico? Não estou interessada nesse cabelo crespo Então você vem aqui para me prejudicar? Por alguns motivos complicados, por isso perdi até aqui Se eu quiser te prejudicar, você não poderá fazer nada comigo Então, Vandinha contou a Rapunzel toda a história Sobre a origem do cabelo E ela era na verdade uma princesa perdida E sua mãe só estava aproveitando seu cabelo mágico para segurar sua juventude Você me engana! Minha mãe não é má pessoa Se não me engano, hoje é seu aniversário, certo? Anualmente neste dia, o rei lançará as lanternas voadoras para o céu Para rezar para que encontrem a princesa Se não acredita, posso te levar lá para ver Acabou com aquelas estrelas chamadas lanterna voadora? Mas, se você estiver dizendo a verdade, meus pais poderão me reconhecer? Fique tranquila! Seu cabelo é único Então eles vão poder te reconhecer com certeza Mas por que você quer me ajudar? Eu quero pegar algo do lugar do rei Hesitando por um tempo, Rapunzel finalmente decidiu deixar a torre que a detinha por anos Para encontrar seus pais verdadeiros O cabelo extremamente comprido dificultava a movimentação de Rapunzel Então, Vandinha decidiu dar a ela um novo estilo de cabelo Chegando perto do palácio, Rapunzel ficou maravilhada com as coisas movimentadas lá Aqui é maravilhoso Humano não é assustador, como dizia minha mãe Então, ela foi atraída por uma pintura na parede Esta é a sua verdadeira família Seu ladrão insolente! Pare aí! De repente, um ladrão correu e se chocou contra Rapunzel A coroa que ele havia roubado estava presa no cabelo de Rapunzel Ele não teve outra escolha a não ser levá-la para fugir com ele E Vandinha teve que segui-los Vendo que os guardas os perseguiam Vandinha de repente pensou na maneira de ajudá-los a escapar Depois de um tempo, eles finalmente despistaram os guardas Quando aquele cara quis pegar a coroa de volta e foi embora Rapunzel percebeu que a coroa era muito familiar Essa é a minha coroa Você é um ladrão? Você é hilária Mas não tenho tempo para brincar com você Eu nunca vou deixar você tirar isso Você é Flamrider? Como você sabe? Como no livro, você é o destino dela Eu nunca vou me casar com um ladrão Eu também Nunca poderia amar uma garota encrenqueira como você Quando eles estavam lutando pela coroa A bruxa que havia detido Rapunzel apareceu de repente Mãe! Não! Você não é minha mãe! O que você está falando? Eu sou sua mãe! Por que você não me ouviu? Por que você deixou aquela torre? Você sabe que há muitos perigos esperando você lá fora Rapidamente, volte comigo Eu sei de tudo Não tente mais me enganar O mundo lá fora não é assustador como você disse Pelo contrário Você é a pessoa mais assustadora Aproveitando a distração de Rapunzel Flynn imediatamente pegou a coroa e fugiu Mas um barulho alto ressoou Fazendo-o parar Ele adivinhou que as duas garotas estavam com problemas Não sei porquê Mas sinto que não posso ignorar isso Eu sou realmente louco Mesmo hesitando por um tempo Flynn ainda decidiu voltar para ajudar as meninas Vendo Flynn tão irritado Ela imediatamente o atacou com um acerto crítico Nesse momento Vandinha de repente lembrou Que a longevidade da bruxa Vinha do cabelo mágico de Rapunzel Vandinha correu lá E cortou o cabelo da Rapunzel Não! Quando o cabelo foi cortado A bruxa também desapareceu imediatamente Sobre Flynn Ele estava gravemente ferido Sua respiração estava ficando cada vez mais fraca Por que você fez isso? Não é como um ladrão faz Eu realmente não consigo explicar Não em palavras Mas havia algo dentro de mim Que me levava a querer te proteger Meu cabelo foi cortado Como eu posso te salvar? Vem cá Eu posso te pedir um favor? Sim, diga-me Então Por favor, me ajuda a manter o fundo para o orfanato Porque sem ele Temo que as crianças irão Então foi por isso que as crianças queriam roubar a coroa? Tudo bem Eu concordo em ajudar as crianças Naquele momento O espaço ao redor deles gradualmente se desvaneceu E desapareceu Rapunzel Rapunzel fez o que o amor verdadeiro irá salvá-lo Rapunzel fez o que Vandinha disse Chegou a flor mágica que ela havia demorado muito para estudar Vamos comer Quando ela ainda falava O portal se abriu E trouxe Vandinha embora Acontece que coisa O animal de estimação da família Adams Estudou seus escritos E abriu o portão com sucesso Para trazê-la de volta Vandinha rapidamente encontrou o livro E abriu a última página Ao ver Flynn e Rapunzel juntos Vandinha deu um suspiro de alívio Uau! As irmãs da deusa da lua e da deusa do sol realmente se amam Eu realmente admirava a irmandade delas Para ficarem juntas assim Elas também tiveram que superar muitos desafios juntos Quer saber mais sobre a história delas? Sim! Diga-me rapidamente Era uma vez No alto do céu distante Onde viviam a deusa da lua E a deusa do sol Elas juntas Levavam a luz para as pessoas Todos os dias Uau! As pessoas ficaram muito gratas A luz gloriosa Durante o dia de Hera A deusa do sol Mas de alguma forma Elas preferiram a luz suave Da noite de Lina A deusa da lua E isso deixava a deusa do sol Com um pouco de ciúmes De sua irmã mais nova Graças a luz das deusas O povo não precisava se preocupar com o demônio Que geralmente Trabalhava à noite Portanto, eles realmente odiavam a deusa da lua E a sua luz os assustava Fazendo com que não ousassem sair da caverna Não podemos deixar assim Se tudo continuar assim Só podemos viver covardemente nessa caverna Para sempre Depois que encontrarmos o caminho para roubar a pedra da lua E se isso realmente acontecer Nós governaremos esse mundo Sim, meu sábio rei Você está sempre certo A deusa do sol e a deusa da lua Se revezaram para ir ao templo Para controlar as pedras mágicas Fazendo a luz brilhar em todos os lugares Naquele dia, após o fim do dia A deusa do sol partiu Para que sua irmã viesse controlar a pedra da lua à noite Antes de sair Ela pôde ver as figuras dos pequenos demônios Que se infiltraram no templo Mas pelo ciúme da irmã E também por achar que nada podiam fazer Ela partiu sem hesitar Depois de sair por um tempo A deusa da lua correu apressadamente para lá Hera, não sei por que Mas minha pedra da lua sumiu O que devo fazer agora? A pedra desapareceu Então a deusa da lua não poderia levar a luz ao mundo todas as noites Os demônios se tornaram cada vez mais autoritários Sabotaram em todos os lugares E enquanto isso A deusa da lua tornou-se cada vez mais fraca A deusa do sol finalmente percebeu seu erro Lina, a culpa é toda minha Quem causou essa bagunça? Hera Aqui do que você está falando eu não entendo Naquele dia antes de partir Vi um casal de demônios que entraram sorrateiramente no templo Mas os desprezei porque pensei que eles não podiam fazer nada e... E... Fiquei com pouco de ciúmes de você Porque todos te amavam mais Então eu os ignorei Permitindo que eles roubassem a pedra Lina, a culpa é toda minha Não te peço perdão Só espero que você fique boa logo Irmã, eu não te culpo Você é para sempre minha querida irmã Não, não posso ficar aqui e te ver mais fraca assim Vou buscar a pedra para você Lina, fique aqui e mantenha a luz para todos Não, não está tudo bem Quando você sair da pedra você vai ficar mais fraca Eu não vou deixar você correr perigo assim Não se preocupe Lina Eu vou ficar bem Não tenho medo de perigos Desde que você e os outros estejam seguros Ignorando os perigos A deusa do sol partiu em busca da pedra da lua para corrigir seu erro Depois de dar a pedra para sua irmã cuidar A deusa do sol saiu com seu poder muito enfraquecido Ela olhou gentilmente para o céu Havia apenas uma luz fraca no céu da noite Fazendo a deusa do sol se arrepender cada vez mais Tenho que achar a pedra rápido Ela tentou ir o mais rápido possível em direção a alta montanha Onde os demônios viviam A deusa atravessou a floresta e foi bloqueada por um rio de magma Ela tentou usar seu poder fraco Mas não conseguiu mover aquele rio Ela de repente teve uma ideia Ela usou toda a sua força para mover as pedras grandes e jogou no rio Então ela pulou nas pedras para atravessar o rio No entanto a última pedra foi abalada Porque o rio de magma estava fervendo Ela quase escorregou E felizmente ela pulou rapidamente para o banco Depois disso ela alcançou uma montanha muito alta E teve que subir sozinha Em algumas vezes ela quase escorregou Mas felizmente ela conseguiu se agarrar às vinhas no penhasco E subir em segurança Chegando ao topo da montanha Ela entrou rapidamente na caverna E foi cercada pelos demônios Olha quem acabou de chegar Ela, você é apenas uma deusa fraca agora Você acha que pode lutar contra nós? Vamos derrotar vocês duas E rapidamente dominar esse mundo Nunca saí com isso A deusa do sol correu para lá para lutar contra os demônios Mas naquele momento ela não era mais páreo para eles Ela foi gravemente ferida Então eles a amarraram O rei demônio acendeu um fogo E jogou bem próximo a ela O fogo gradualmente a pegou Dando-lhe uma sensação de queimação Eu vou quebrar essa pedra A partir de agora O mundo nunca mais poderá ver o luar novamente O céu estava tremendo A deusa do sol gritou de dor E de repente uma lousa a envolveu Dando-lhe o poder de escapar das amarras E correr em direção à pedra Então ela conseguiu pegá-la Ignorando todos os ataques dos demônios Ela segurou a pedra com tanta força Mas conseguiu ser nocauteada de longe Então a pedra foi esmagada pelo rei demônio Naquele momento a deusa da lua também estava exausta Devido ao esmagamento da pedra Mas sentindo que sua irmã estava em perigo Ela ainda usou seu último poder Para jogar a pedra do sol em direção à sua irmã Sentada ao lado da pedra quebrada E pensando em sua irmã fraca Em todas as espécies que estavam em perigo A deusa do sol começou a chorar Sua lágrima caiu na pedra Fazendo as peças voarem e se combinarem Naquele exato momento A pedra do sol também veio do nada As duas pedras começaram a se fundir Uma luz cobriu a deusa do sol E o poder voltou para ela Imediatamente uma aura também cobriu todo o espaço A deusa da lua apareceu bem ao lado de sua irmã As duas deusas juntas realizaram o último ataque Derrubando o rei demônio e os demônios para longe Trazendo de volta o céu noturno brilhante para o mundo Depois de derrotar os demônios Hera devolveu a pedra para sua irmã Elas compartilharam um abraço muito caloroso e feliz A deusa da lua e a deusa do sol voltaram A partir daquele momento Todas as pessoas viveram em paz e prosperidade Para todo o sempre A lua e a deusa do sol A lua e a deusa do sol A lua e a deusas A lua e a deusas Legenda Adriana Zanotto